Fala galera aqui quem fala é o Miguel e hoje eu tô muito triste porque aconteceu uma coisa um amigo meu chamado João Miguel Animation ZC2 ele simplesmente quis desistir do canal dele porque os vídeos dele tinham muito dislike porque eu criei uma reunião com ele no Meet aí ele falou que era por isso que ele queria parar com o canal dele eu fiquei muito triste porque ele não vai mais posto no vídeo aí eu fiquei chateado aí eu tô postando esse vídeo aqui pra dar força a ele e desejar que ele faça sucesso no canal de games que ele não vai continuar com esse mas vai continuar com o canal de games dele então João um grande abraço fiquei muito triste por você ter dito que desistiu do canal mas espero que você chegue a um milhão de inscritos no seu canal de games e filmes então foi isso galera tchau tchau